Está pensando em comprar uma secadora de roupas de parede em 2024 mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então confira nossa lista com o top 4 melhores secadora de roupa de parede custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada secadora de parede. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição e no primeiro comentário fixado, e comprando pelo link indicado você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. Quer garantir as melhores escolhas para o seu lar? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e receba diariamente as melhores opções de compra em qualidade e custo-benefício. A primeira secadora de roupas de parede da nossa lista é a Miller Solaris 8kg. Com capacidade para até 8kg de roupas, esta secadora oferece um desempenho excepcional, garantindo que suas roupas fiquem secas rapidamente, sem frisos ou marcas indesejáveis. O timer máximo de 120 minutos permite que você ajuste o tempo de secagem de acordo com suas necessidades, enquanto a câmara de secagem em PVC, uma das maiores da categoria, facilita a distribuição do calor e contribui para uma secagem mais eficiente. Além disso, a secadora de parede Miller Solaris é super econômica, consumindo apenas 1 kWh, proporcionando economia de energia sem comprometer a eficiência. Com 6 varões e 5 cabides, esta secadora oferece espaço suficiente para pendurar suas roupas de forma organizada e eficiente. O sistema giro fácil permite que você dobre a secadora até a parede quando não estiver em uso, ocupando ainda menos espaço e deixando sua lavanderia mais livre e organizada. O seletor de ar quente ou frio oferece a flexibilidade de escolher o melhor tipo de secagem para suas roupas, garantindo resultados perfeitos em cada ciclo. Seja para secar roupas delicadas ou pesadas, a secadora de roupas de parede Miller Solaris 8kg oferece desempenho excepcional e praticidade incomparável, tornando o processo de secagem mais rápido, eficiente e conveniente para você e sua família. Ela conta com mais de 300 avaliações no site recomendado, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 629 a R$ 699, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima secadora de roupas de parede da nossa lista é a Fischer Superciclo 8kg. Com capacidade para ter 8kg de roupas, esta secadora torna o processo de secagem rápido e fácil, permitindo que você seque suas roupas de forma conveniente. Com uma das maiores câmaras de secagem da categoria, a secadora Superciclo Fischer oferece um desempenho excepcional, garantindo que suas roupas fiquem macias e secas em pouco tempo. O timer com até 120 minutos e o ciclo amaciante de 15 minutos proporcionam resultados impecáveis, enquanto a opção de timer contínua oferece ainda mais praticidade, permitindo que você ajuste o tempo de secagem de acordo com suas necessidades. O painel com todas as indicações de tempo de secagem é intuitivo e fácil de usar, garantindo uma operação simples e eficiente. Disponível na cor branca, esta secadora possui 3 varais fixos, 6 cabides removíveis e fechamento por zíper e velcro, proporcionando beleza e praticidade para o seu dia a dia. Seja para secar roupas delicadas ou pesadas, esta secadora oferece desempenho excepcional e resultados impecáveis, tornando o cuidado com suas roupas mais fácil do que nunca. Ela conta com mais de 700 avaliações no site recomendado, e nota média 4,4 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 589 a R$ 629, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima secadora de roupas de parede da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo de nosso, não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima secadora de roupas de parede da nossa lista é a Miller Sun 8 kg. Com capacidade para ter 8 kg de roupas, esta secadora oferece desempenho excepcional, garantindo que suas roupas fiquem secas mais rápido, todos os dias. Equipada com um timer de até 120 minutos, a secadora de roupas de parede Miller Sun permite que você ajuste o tempo de secagem de acordo com suas necessidades, garantindo resultados impecáveis em menos tempo. Além disso, seu sistema giro fácil permite que você dobre a secadora até a parede quando não estiver em uso, ocupando menos espaço e deixando sua lavanderia mais organizada. Com 6 cabides removíveis, esta secadora proporciona uma secagem delicada, deixando suas roupas livres de frisos e marcas indesejáveis. Sua câmara de secagem, destaque no mercado por ser uma das maiores da categoria, com 90 centímetros de altura, garante uma distribuição uniforme do calor, garantindo uma secagem eficiente e rápida. Seja para secar roupas delicadas ou pesadas, a secadora de roupas de parede Miller Sun oferece o desempenho e a praticidade que você precisa para facilitar o seu dia a dia. Ela conta com mais de 90 avaliações no site recomendado, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 569 a R$ 689, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima e última secadora de roupas de parede da nossa lista é a Wank Luana 8 kg. Com capacidade para ter 8 kg de roupas, distribuídas em suas 7 varetas ou utilizando cabides, a secadora Luana mais oferece um desempenho excepcional, garantindo que suas roupas fiquem secas de forma uniforme. Equipada com um painel digital e timer de até 120 minutos, além de um ciclo amaciante nos últimos 15 minutos, a secadora Luana mais oferece várias funções para facilitar o seu dia a dia. O painel digital com todas as indicações de tempo de secagem é intuitivo e fácil de usar, proporcionando praticidade e conforto durante o uso. Com características como o desligamento total do produto no final do ciclo, ciclo frio e função turbo, a secadora de roupas de parede Wank Luana oferece funcionalidade, conforto e possibilidades para atender às suas necessidades de secagem de roupas. Além disso, a secadora Luana mais é prática e fácil de usar, com uma câmara de secagem rebatível que facilita o acesso às roupas e proporciona uma secagem eficiente. Com uma potência de 1060 watts e carga máxima de 8 kg de roupas, esta secadora é a escolha ideal para manter suas roupas sempre secas e prontas para uso. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 629 a R$ 699, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e confira nos comentários outros modelos de secadora de roupa em oferta. Não esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir a oferta. Muito obrigado e até logo!